E agora nós vamos ver como é que foi a votação, como foi o dia de votação na cidade de Patos. O repórter José Filho nos mostra como é que foi essa movimentação em Patos, capital do sertão, capital do sol. Durante todo o dia a tranquilidade, a calmaria tomou conta das ruas aqui de Patos. Apenas algumas filas e a lentidão durante o período de votação, mas nas ruas mesmo predominou a calmaria e a tranquilidade. Porém, agora já nesse fim de tarde, o pleito chegando aos momentos finais, as ruas já começam a ficar mais movimentadas. A cidade de Patos tem quase 67 mil eleitores. São 66.980 em 35 locais de votação espalhados pela cidade. Nós estamos aqui em frente a essa universidade particular que fica no bairro Belo Horizonte, na zona norte de Patos, onde votam quase 7 mil eleitores e é, portanto, o local de votação com o maior número de eleitores no município de Patos. Aqui em Patos, 55% do eleitorado é composto por mulheres. E entre os eleitores, a idade predominante é de 45 aos 59 anos. Em relação a 2018, o percentual de aumento no eleitorado patuense foi de 5,22%. E, claro, nós continuaremos acompanhando e trazendo todas as informações sobre o pleito eleitoral aqui no município de Patos, a capital do sertão, maior colégio eleitoral do sertão paraibano. Muito bem, obrigado ao Zé Filho aí.